Bom dia, pessoal. Muita luz para vocês. Hoje, iniciando mais, como disse o nosso amigo aí, o Gabriel Cunha, essa maratona da saúde. Realmente, a TV Galáctica está com uma maratona da saúde, a Doriana. Bom, eu acho que todos os terapeutas de luz aqui no Brasil, no mundo, estão com essa terapia de luz. Bom dia, Doriana. Bom dia, Dorin. Tudo bom, querido? Bom dia, galera. Já me pegaram no pulo do comer meu café da manhã. Gente, eu falei com a Doriana ontem, ela ia começar uma aula quase 11 da noite. E falei, vamos fazer uma live, porque eu estou sentindo uma energia aí, querendo mexer na nossa tecnologia aí, né? Para não falar o que realmente a gente está sentindo aí, né? Mas... Aham. Aí ela falou... Tudo bem, né? Nós estamos protegidos pelo divino. Isso que é importante. Ô, Dorin, eu não ia tocar nesse assunto, mas escutei uma coisa muito interessante num grupo agora. Engraçado, né? A gente que vem assim, por exemplo, eu lembro muito da minha época de... De magia, de quando... Na época dos druidas, tudo, quando eu aprendi, tudo. E naquela época, na época de Harry Potter, vamos dizer que quem não assistiu Harry Potter, né? O pessoal fazia sociedades, né? Eles montavam a sociedade e depois começavam a fazer a faculdade, né? E é assim que muitas televisões, muitas redes sociais, muitas coisas estão fazendo, né? Montando a sociedade e fazendo a cabeça do público, né? Fazendo a cabeça, por isso que muitos aí estão fazendo essas... Não sabem o que estão fazendo, na verdade, né? Estão fazendo essas loucuras. Eu não ia tocar nesse assunto, mas veio tanto isso na minha cabeça... E eu acabei de olhar no celular, tava lá... É, não perca hoje Harry Potter especial, cinco programas dele, a série inteira, não sei o quê. Eu falei... Engraçado, né? Essa sociedade, ela tá acontecendo agora de novo, só que as pessoas não se tocam, né? Que tem certos ventos que estão aí, que isso foi nada mais do que uma sociedade que trouxe esse vento forte aqui, pra tentar entrar dentro da nossa casa, que nós somos obrigados a ficar dentro da nossa casa. E isso tá me deixando pensativo, né? Como que as pessoas se aceitam ser manipuladas e não querem sair da Matrix, né? É o tempo de cada um, né? É o tempo de cada um, não tem mais ninguém salvar ninguém. O que a gente realmente pode fazer é entrar com tudo num trabalho, assim, de atracar a presença divina eu sou da Terra, que eu aproveitei uma imagem que uma moça tinha divulgado ontem, né? Uma imagem que eu achei que era a própria presença divina eu sou, tomando conta da Terra e da humanidade. E é isso que nós podemos fazer como um todo, ativar a presença divina eu sou, ativar o eu superior, ativar o eu médio, o eu básico, né? Da própria humanidade, como um único corpo, e também o Cristo interno dela, os anjos de guarda. Porque, Dorin, tá muito patente hoje, pra mim, que quem é quem está se revelando. Isso é verdade. Então, a gente não vai fazer cabeça de ninguém, a gente não vai conseguir, até porque fazer cabeça é uma coisa que a gente não faz, né? Nós não ficamos aqui fazendo cabeça de ninguém. Mas tem muita gente que faz. E aí, se a pessoa está interessada nisso, não é, é a escolha dela. Você sabe que ontem eu falei numa live que a gente fez que tudo faz parte de um grande jogo. Está perigoso o jogo, né? A gente tem que tomar muitos cuidados. Mas quem tiver um chamado pra não responder a este que eu estou falando, tem que seguir seu caminho. As pessoas têm uma coisa dentro delas, ou é de ego, não importa. Ou é de... Ah, eu queria ser famoso, eu queria ser... Sei lá, Durango Kid e mortal, né? Eu digo, precisa... Às vezes as pessoas querem ser um Durango Kid e mortal pra quê? Pra ser lembrado, pra posteridade. Mas depende em que histórico você está. Se for pra uma área de magia, meu Deus, você tem que tomar um cuidado enorme, porque a responsabilidade é triplicada, quadriplicada, né? Porque você fala assim, ah, mas o povo aí está dormindo. Não, tem bastante gente acordada e eu estou muito contente. É muita gente já acordada. Agora, é pouco perto de uma humanidade. Por isso que eu falei, está mais fácil fazer um trabalho coletivão pra toda a humanidade, acorde quem tiver que ir acordar, porque está no tempo dela. Tem gente que está no tempo, que está madura, só não sabe nada. Tem os que sabem e estão fugindo da raia, entendeu? Então, a gente não pode interferir num nível violento. A gente tem que interferir amorosamente. Uma intervenção amorosa. Eu penso assim, pelo menos, Dorinho. Ah, a gente está fazendo com muito amor, né? Todo dia a gente está colocando, especialmente eu, em todos os dias, às 15 horas, entrevistando uma pessoa diferente, trazendo uma energia diferente, trazendo um ensino diferente, né? É que ontem... Informação, né? Caiu bem na hora que eu coloquei pro pessoal, falei assim, eu vou colocar um programa, uma reprise, né? Que eu faço o programa ao vivo no YouTube, depois a reprise. E eu fui olhar no celular, e o celular tinha parado. E eu tentei mandar áudio, tentei receber áudio, tentei ver foto, e nada disso estava funcionando. E aí, tentei subir um programa pro YouTube, não ia, tentei abaixar o programa do YouTube, e não ia. E eu contei no relógio, deu mais ou menos seis minutos e meio. Quem estava na internet, que nem a Karen estava escutando o mantra, ela continuou escutando o mantra. Mas quem ia tentar entrar, não conseguia, não conseguia. Conseguia. Vídeo, não conseguia áudio. Aí, na hora, eu falei, Doriana, vamos fazer alguma coisa aí, porque a gente precisa proteger esse meio da gente se comunicar, né? Nós temos os dragões, que trabalham bastante, entrou ontem, inclusive, o dragão Copper, que é um dragão mestre de proteção, e esse dragão entende bastante. Tem o dragão bronze, que é de tecnologia, exatamente de tecnologia, e tem o dragão titânio, que é de uma proteção também, daquelas de titânio mesmo, né? Então, talvez a gente deva chamar por eles, mas tem os chefes, né? Quem são os chefes? O comandante Ashtar Cheran, é o chefe da tecnologia, foi ele que pediu licença para já poder trazer a internet para o mundo. Então, nós temos o aval do chefão aqui, né? Tem o comandante Creton, que também é de tecnologia, ele é um, como dizer, o braço direito do Ashtar para esses assuntos, e depois temos o comandante Osoridon, que trabalha com as comunicações, e também com os egos, porque, assim, eu acho, Dorin, que toda essa questão de magia está muito ligada ao campo da pessoa, ou do ser, ou de quem quer que seja, que às vezes não é da terra, às vezes é fora, poder, conquista, fama, glória, quando é daqui é dinheiro, é status, né? Então, já está tão um batido, que a única coisa que eu sinto que a gente tem que fazer é, tipo assim, dar um comando, tá? Tem o dragão no, no, de não, dragão no, e tem o dragão stop. Então, você vê, a gente tem uma galerinha aí que a gente pode, né? Fera, que a gente pode contar. Tem os rancores, que se continuar, tipo, de uma forma muito violenta, isso, manda os rancores para frente. Eu acho que funciona, é bom. E tem todos os magos e magas porretas do universo que sabem lidar com isso e, assim, né? O que a gente fica treinando às vezes anos aqui, eles vêm e falam. Ah, tem aquela frase, né? Que eu canalizei um dia e eu fiquei falando para a minha amiga Vanessa, escreve aí, escreve aí que eu não vou saber fazer e falar. Que é rompe ânimos perversos de negros magistic. Sim. Então, isso é para romper mesmo, para quebrar. Eu falo que isso é uma guilhotina, que esse rompimento é para guilhotinar a maldade, o dragão da maldade, entendeu? A maldade dos seres, sejam eles humanos ou não. Então, temos algumas saídas que a gente precisa começar a colocar, então vamos falar de novo. Rompe ânimos, rompe ânimos perversos 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 de negros de negros magistic. Magistic. Então, só disso aqui, se a gente falasse e todo mundo na sua casa começa a falar isso, poxa, não é brincadeira, né? As histórias começam a pipocar e, assim, os caras têm que sair, porque a equipe que está atrás disso é de magia. Então, os caras têm magia? Bom, nós temos o espelho da magia, né? Fora que tem o magnetismo do espelho, você pode sempre usar o magnetismo do espelho, eu uso muito a palavra lens, que em antariano quer dizer para mim. Então, magnetismo do espelho lens, rompe ânimos perversos de negros magistic. Lens, porque isso, quando está no nosso campo, Dorinho, tem que mexer no lens mesmo, para mim mesmo, não tem uma palavra em português que vou falar lens, não sei o que é. Estou tão acostumada a falar o lens que não tem outra palavra para dizer. Mas eu acho que se você começa a se defender, porque, veja, nós não estamos atacando nada. Ontem uma moça falou uma coisa para mim do que estão fazendo de errado com ela. eu ensinei a frase e disse para ela com a maior calma do mundo, você tente ficar mais tranquila possível e peça imediatamente ao conselho do karma, do dharma e para o intergaláctico a lei do retorno. Ponto. Não precisa a gente ficar maluco mais. Pede a lei do retorno. Você já imaginou toda a nossa galera pedindo a lei do retorno para cada um aquilo que é seu por direito, não aceito levar uma colheita que não é minha e não aceito que joguem para nós, para qualquer um de nós, uma coisa que não cabe mais. Não cabe. Se a era é crística, se a era é de aquário, caraca. Ontem a Cláudia Lazzarotto deu um banho na gente de dizer, olha, Deus está de olho em todo mundo. Acabou. Acabou. não tem onde ninguém vai se esconder mais. Se Deus está nos olhando e eu até brinquei, ó, Deus está desoiudo na gente, acabou. Ninguém vai fugir da lei do retorno. E era isso que a gente, eu sinto que a gente espiritualista queria muito. Porque assim, não dá para a gente ficar o dia inteiro fazendo proteção. A gente faz. Mas caramba, está um exagero. Então, na hora que veio essa notícia ontem, eu falei, meu Deus, obrigada. Obrigada que tu estás de olho em tudo, em todos nós. Nenhum filho dele vai escapar, nenhuma filha. Entendeu? Então, não importa tantas coisas que eles estão fazendo, porque não vai funcionar mais. A lança de anubis vai cair na cabeça de todo mundo. Não tem mais por onde. Entendeu? Então, assim, eu me aquetei muito esses dois dias e teve muita gente que falou para mim, olha, não sei o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo tão bem, tão tranquila. Então, alguém escreveu. Oh, que legal. Obrigada, Rose. A Rose passou a frase para a gente. Muito bom. Obrigada mesmo. e é para saber. Vou deixar um pouquinho. Deixa, deixa, porque é legal as pessoas poderem, né, copiar. Eu deixei ontem no meu story, deixo de novo hoje, porque as pessoas precisam ter uma defesa. Ah, mas se um cara que é do mal fizer isso. Sorry, baby, colheita. Ação e reação, não tem conversa. Entendeu? Quer dizer, as coisas estão em andamento, não é brincadeira, não. Então, tem muita gente achando, não, não vai acontecer nada, não vai. Às vezes, não vai acontecer nada para um monte de gente, mas para outras pessoas, eu acho que vai acontecer algumas coisinhas. É aquela coisinha que a pessoa fala, nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou ser atropelado porque eu olho dos dois lados, eu nunca vou bater meu carro porque eu ando devagar, mas alguém pode bater em você, alguém pode te atropelar, alguém pode te empurrar. Então, a pessoa, ela fica sempre, eu estou, por mais que você se cuide, você hoje tem que olhar dez vezes a mais, se cuidar dez vezes a mais, porque também hoje, eu mesmo acho que eu tenho que cuidar muito mais. É a hora que eu me cuido, hein, Dô? Sim, sim. Ué, quanto maior a responsabilidade, maior cuidado a gente vai ter que ter. Por isso que eu estou dizendo que a gente acabou abreviando algumas das questões, a gente ensina o sistema protecional de metatron para se refazer das trombadas energéticas. Porque, gente, nós tomamos muita trombada, então as pessoas que vêm até a gente, a gente percebe que algumas têm algumas dificuldades e aí, ou tiveram que usar muito o seu corpo mental para poder sobreviver e estão atrapalhadas, porque você usa demais o mental, deixa de usar algum outro corpo, entendeu? Então, fica em falta com os elementos. Isso não está podendo mais acontecer. Não dá. A gente vai ter que ter realmente os campos, vamos dizer, os nossos corpos um pouco mais organizados, né? Senão a gente está frita. Deixa eu ver. Estou muito mal com síndrome de pânico. É, Vera, é assim, ó, tem dois motivos claros. não sei o que você está passando, né? Mas a gente tem a questão dos abortos, que eu sei que, infelizmente, né, Dorinho, tem muitas pessoas com esse síndrome do pânico por causa disso. E como está vindo tudo à tona, a gente ainda tem que fazer a segunda parte, né, Dorinho, dos abortos. É, na verdade, Ô, Dor, se você dizer amanhã, fazemos 10 horas, que é um horário bom, que não cai a internet, você vê que a internet está boa, 10 horas, até 5 dá ótimo, depois das 5 é duro. A gente pode fazer amanhã. Podemos fazer amanhã. Porque aí a gente faria a segunda rodada. É, então vamos sugerir, pode, se vocês tiverem, por exemplo, cravo da Índia, hortelã, manjericão, alicrín, vocês podem já tomar um banho, sálvia, quem tiver banhinho já, né, em casa, se não tiver, dá um jeitinho de encontrar hoje, né, um pouco de ervas. Posso passar um banho fácil, que todo mundo tem em casa? Pode. Porque resolve que é de preto velho, eu duvido quem não passa café em casa, fez o café, coou o café, tá aquela borra do café, vai pegar água quente, um litro, vai colocar de novo, passar aquele café sem açúcar, e, ó, toma o banho do pescoço pra baixo, gente, o café, ele limpa tudo. Então, então, você passa do pescoço, meus banhos são todos na cabeça, Dorinho, porque os mestres falaram uma vez pra mim, gente, o maior problema é a cabeça de vocês. Então, será que se a gente fizer na cabeça, tem algum problema? Hã? Não, nenhum, nenhum, nenhum. Então, vão pedir pra fazer na cabeça, porque eles falam, que eles atormentaram o nosso mental. E outra, né, desconectam a gente do nosso cordão de prata, então, a gente precisa de muita ajuda no cordão de prata, de libertar mesmo os nossos campos mentais, astrais, que ficam aqui os nossos chakras superiores, então, quando faz só do pescocinho pra baixo, eu sinto que não é tão eficaz quanto fazer na cabeça, por isso, estou te perguntando, café na cabeça tem algum problema? Não, não tem problema, não é um grão, todos nós viemos também de um grão, né? É uma energia fortíssima, limpeza. Não tem dúvida. Tem uma pergunta aí pra você. Tô vendo, o Luciano. É, Luciano, você tem que ser responsável por aquilo que você usa, você pode usar em situações bem pessoais, bem pessoais, e aquelas que afetam a sua comunidade, né? Então, você pede agora. Claro que se vocês fizerem uma proteção logo de manhã, cedo, aproveitando todo mundo aqui, façam uma proteção bacana, e aí fala, claro. Oi, Lelê. Quais os banhos? É, o que a gente falou, né? O Dorinho tá dando do café que tô em casa, eu também achei ótimo, não conhecia esse. De pegar a borra do café, depois que vocês fizeram o café, vai contra a água, né? Vai com isso, com o chuveiro, e toca da cabeça aos pés, eu acho ótimo. Nas ervas, o que eu tenho como, vamos dizer, uma coisa neutra mesmo, é cravo e hortelã, que ele refresca, né, limpa, e deixa as coisas light. Esses são os mais, vamos dizer, neutros, porque você pode tomar de manhã, de tarde, de noite. Agora, pra quem tá precisando ficar mais ativo, tá com depressão, com síndrome do pânico, eu aconselho colocar o alicrim ou o manjericão, não precisa colocar os dois, tá? Alicrim ou manjericão. Ruizy. Alguém fez uma outra pergunta aí? Parabéns pela vitória, é isso mesmo, o Dorinho é o vitorioso, graças a Deus. Banho da cabeça pra baixo, hortelã, cravo, alicrim. Sim, mas pode, o Dorinho acabou de falar que o café também pode, porque, gente, de verdade, eu vou contar um negócio muito, tô dormindo com o cravo daí embaixo do meu alfano, tá certíssimo, Leila. Uma vez, eu tava no meu consultório e eu deixava a porta sem chave, porque quando chegavam as pessoas, eu atendia no telefone e fazia a pessoa subir, já deixava aberto a parte da chave. E sentava no meu lugar, esperava, aí a pessoa tocava e falava, pode entrar. E a pessoa entrou, e ela entrou, muito engraçada, ela entrou falando, olha, eu tô bem, eu tomei os banhos que você mandou. Eu falei assim, mas pelo seu andar, você não tomou na cabeça. Sua cabeça tá torta. Foi tão engraçado, o Dorinho. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, bicho, é só olhar a sua postura, a cabeça dela fazia assim, sabe, coitadinha, me deu até pena. Eu falei, você vai sair daqui, você vai pra casa, você vai tomar um banho mais forte ainda e tu vai enfiar muita ruda dentro. Você tem que ir, taca ali a ruda, vai nessa. Entendeu? E aí, nossa, depois ela me ligou dizendo, nossa, faz uma diferença enorme. Então, assim, é proteger a cuca, isso aí, tem que proteger a cabeça, não tem jeito. Porque eles atuam muito, né, quando tem coisa de chip, os lugares que eles mais amam chipar, o que que é? A cabeça e o sexo. Eles adoram chipar a cabeça e se for daqueles mais malandros, eles fazem no sexo. Aí a Leide falando, a Vera Lúcia. Então, eu faz muito tempo que, graças a Deus, não tenho nada disso, tive por um tempo especialmente de criança, eu tinha pânico de criança e era a hora que Nossa Senhora aparecia pra mim. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio, não é todo mundo que pode dizer, ah, eu vi Nossa Senhora, mas vocês podem contar com a presença divina dela, porque ela mete lá uns anjos e uns arcanjos pra gente e isso também é uma garantia, né, não sei se todo mundo aqui é devoto dela. mas, pra mim, né, de pequena funcionou, acho que eu fui uma daquelas fredas fervorosas de Maria, sabe, aquelas marianas antigas e que, pra mim, deu certo. Então, depende muito de cada um de vocês, certo? Você sabe que hoje eu recebi aqui uma, eu tô até olhando aqui, recebi num grupo um banho também bem diferente, tomar o banho de casca de cebola, tá? Também, muito bom, casca de cebola e casca de alho, né? Você pode fazer com os dois, eu tenho aí um monte de casca de cebola, tem um banho que eu preparei pro meu filho que tá prontinho, casca de cebola e casca de alho e mais uns trem dentro que eu enfio, né? eu vou metendo bala. É muito bom a casca de cebola, muito bom. Isso já faz parte, né, Helena? A gente usar as ervas, é que nem eu aqui, eu deixo meus grãozinhos tudo nos vidrinhos aqui, porque na hora que eu cismo, eu já tenho minhas coisinhas aqui tudo prontas, já nos vidrinhos. Eu tenho um potinho de quibom cheio de saquinhos diferentes. E olha só, uma coisa, as pessoas podem fazer escaldapé, quem não quiser tomar o banho também, quiser só fazer o escaldapé com azeite. Azeite. Fez o exorcismo de Arcanio Miguel, fez vários exorcismos por aí. E vai ajudar vocês, vocês que querem tomar banho. Né, Edu? Quem que fez esse? Esse aqui é um azeite que o meu preto velho fez. Ah, o teu preto velho. É, mas as pessoas podem usar o azeite puro na casa, uma colher de azeite, dois litros d'água e tomar o banho também do pescoço pra baixo, ou da cabeça, dependendo, entendeu? Se ela não tiver problema com o cabelo. Ou fazer o escaldapé, porque o azeite ajuda bastante nas dores no corpo, tirar a energia negativa e no exorcismo, né? Ele foi muito usado no exorcismo, antigamente. Sim, sim, sim. Então, ela tá perguntando qual é a finalidade do cravo. O cravo, ele é, é como se ele fosse um regenerador, ele limpa como uma arruda, limpa bem, mas ele não tira tudo. É muito interessante, ele é tônico. Então, ele deixa a aura tranquila. Arruda não, a arruda arranca mesmo, é que nem sal grosso. Eu me lembro de gente que tomava banho de sal grosso e, sim, duas, três vezes por semana e ficava acabada. Falava, ó, não se toma banho de sal grosso assim, você pode tomar um banho de sal grosso, depois você toma outro. Cravo, hortelã, alicrim e majiricão, né? Não é que não pode. Poder pode, mas a pessoa fica acabada, porque não é pra arrancar tudo. Né? É que nem quando você vai no mar. Você entra no mar e vai indo, fica, fica, fica. Quando você sai do mar, você tá, a língua de fora. Ô, Wagner, você é um bandista? Fala aí, Wagner. A dor pode responder por mim, Zé. Ah, eu acho que você é um bandista universalista. Se for pra falar assim, né? Todas as religiões estão trabalhando conectadas, não existe aquela coisa, ah, é só isso ou só aquilo. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que entender a função de cada linha. Se a gente entender, todas as funções, a gente vai respeitar de Exu a ET, né? E isso fica bem mais prático. Gente, a minha família é assim. Minhas irmãs, que são professoras de dança cigana, meu irmão, ele é evangélico, já foi também da Umbanda, minha mãe era um bandista, meu pai era cardecista, a minha mulher é uma ET, que é a Karen Rodrigues, que é uma extraterrestre. Eu, hoje, eu fiz os cursos com a Doriana, fiz as mesas, Umbanda está dentro de mim, eu nasci na Umbanda, fui criado, eu fui criado dentro da Umbanda, fui curado no cardecismo, eu tinha distúrbio espiritual, epilepsia. então, e hoje eu falo para vocês assim, eu sou médio de irradiação, irradio, sim, faço o vencimento, mas também trabalho com as mesas, não frequento lugar nenhum, mas não desacredito de nada, acredito em tudo, eu vejo nave, eu vejo ET, eu vejo essa terrestre, eu vejo, olha, o que eles permitem ver, do jeito que eles permitem ver, não vou te falar que o jeito que eu vejo é o verdadeiro, tanto que eu tenho um guardião, que eu falei, Doriana, ele não é, só que a Doriana não me conta, gente, ele não é, ele é, ele é alguém, mas a Doriana não me conta, é a única que sabe, ela e mais uma pessoa, quem é ele, mas ela não me fala. Bom, não tem muito mistério, né, cada ser guardião da luz, é um, é um ser único, né, não é que eu não, que ele é tipo, eu não tenho nome de ninguém, mas são seres muito poderosos, muito amorosos, né, então eles estão na área. Ai, meu Deus do céu! Ô, gente! Ela quer participar! Pra quem não conhece, gente, a Clarinha adora o reiki, ela adora a energia do reiki, sempre que a Doriana vai lá, faz um reiki pra ela, essa aqui é minha amada, vai fazer oito anos agora, dia cinco de maio. Ela vai fazer oito anos? Vai fazer oito anos, é a cara da mãe, olha só, a cara da Clarinha Rodrigues, ela é Clarinha Rodrigues, é a cara da mãe. Que bonitinho! Aí, ó. Ela tá bem, né, ela tá com uma hora boa. Ela tá linda, ela tá linda, aqui é uma reunião, né, aí daqui a pouco vem... A Yumi Rodrigues, filha da Karen Rodrigues. Bom, mas você adotou, né, você tem que pôr seu sobrenome, Dorinho. É cá, filha. Tem mais um, mas ele não quer vir, sem vergonha. Não. É uma família imensa. Dorinho, e o que, como que você está vendo tudo isso que tá acontecendo agora nesse planeta, esse monte de corrupção, porque tá cheio de corrupto, aí a gente não colocou o tema, mas o tema... Fala o tema aí, Dor. A gente deixou um pouquinho pra lá, você mandou em áudio, eu falei, a gente vai falar, porque se colocar, eles vão derrubar a nossa live aqui, viu, pessoal? É, eu sinto que não tem mais espaço pra isso, não tem. O trabalho de Nova Era não combina nada com esse tipo de influência. Então, a gente pode dizer de verdade que isso está caindo, essa corrupção está caindo. E não precisa ninguém se preocupar, não precisa ninguém ficar maluco, não vai ter nada de... Porque tem muita gente que me preocupa, ah, será que o nosso chefe da nação cai? Não cai, não cai. Ele tá dentro das forças armadas que estão remodeladas, tivemos problemas dentro delas, mas estão remodeladas, reorganizadas. Então, gente, se os caras aprontarem muito, nós vamos ter aquele toque final que se chama lei marcial, que não é o AI-5, que não é o 4-2, porque isso dependeria já trazer novas eleições e faria uma bagunça danada. E não é a intenção fazer bagunça. Bagunça fizeram todos os outros. A China fez bagunça com esse campo vibratório que ela trouxe. Eles sabiam, desde dezembro, que poderia infectar um ser humano para o outro e enganaram a humanidade. Então, eu pedi para a mãe Kuan Yin ir para a Kuan Han e Nyorai. Eu disse, não é certo os caras terem feito isso. Tem que sobrar para eles. A lei do retorno é deles. Eles ajudaram a fazer uma loucura aí. E por todas as mensagens que a gente recebeu de vários lugares do mundo, diz que eles aproveitaram essa pandemia para fazer realmente uma... né? Joio do trigo, que a gente chama. É tudo bem. Faz parte. Mas, assim, isso não quer dizer que eles estão isentos da responsabilidade deles. Pelo amor de Deus. Cada um a sua colheita. Então, eles vão ter, sim, os ali para resolver que não é com a gente. No Brasil, graças a Deus que nós temos pessoa, uma pessoa e uma equipe que nós nunca tivemos na vida, Dorinho. O Brasil não reconhece uma equipe ministerial técnica, como diz o chefe da nação, né? Então, cada um está lá trabalhando, não é para superfaturar nada, não é para enganar o povo, nem para tirar dinheiro deles. É para fazer a coisa acontecer, para o Brasil acontecer. Então, obviamente, como eles viram o galope do Brasil, eu acho que era uma das técnicas de sabotagem maior que teve foi instalar um pânico geral, botar a nova ordem mundial em cena, porque eles querem isso, né? Eles querem controle total, mas não vai funcionar, porque nós temos Deus. Quem tem Deus no coração, quem tem Deus como seu mote prioritário, não vai rolar, não pode rolar. Então, meu filho, nós estamos, graças a Deus, apesar de tudo, e outra coisa, Dorinho, outra coisa que é admirável, enquanto toda essa cambada de gente fica falando mal e espizinhando, poxa, o cara se preparou e preparou todo o Brasil para receber, caso viesse uma coisa violenta para o Brasil, está todo mundo preparado em todos os lugares. Então, assim, está uma hora da gente acordar, quem não acordou, é uma realidade que Deus tomou conta. eu me lembro quando Nossa Senhora falou comigo e eu não dei muita bola as duas primeiras vezes porque eu não estava ligada. Realmente, apesar de eu sempre ter feito muita coisa pelo Brasil, politicamente, eu nunca fui tão politizada, vamos colocar assim. Agora, quando ela começou a chamar e na terceira vez, você sabe que quando um ser de luz te chama, ele te dá três chances. A última é assim, ou você atende ou você é desligado. nada do campo porque você é um soldado. Então, se o general Moore te chamou, cara, você tem que responder o chamado. Então, eu nos dois primeiros chamados, eu não entendi muito porque eu achava o cara esquisito, de verdade. Eu nunca tinha nem visto, cara, a única coisa que eu tinha visto foi aquela briga dele com a Maria do Rosário. Acabou. Era a única coisa que eu tinha visto. Mas, a partir da terceira rodada, eu disse, tá bom, mãe, então, eu tô aqui, né, me coloquei, disse, tá, então, me diz o que eu tenho que fazer. E a primeira coisa que ela falou, olha quem ele é. Olha quem ele é. Aí, eu fiquei sem saber. Eu falei, o que eu tenho que olhar? A biografia do cara? É, tem que olhar a biografia do cara. Agora, sabe quando me pegou mesmo de coração que eu entendi? No dia que eu vi aquela foto dele, uma foto dele, um plenário, que não tinha ninguém, só talvez algumas pessoas na mesa de bancada. Aí, eu disse, esse cara é muito corajoso, é muito louco, ele é louco. Ele é louco. pessoas loucas fazem isso, tem coragem, entendeu? Aí, eu falei, ah, ela tá vendo uma coisa que, obviamente, eu não vejo, eu não vou ter capacidade de ver. Mas, eu fui pedindo, então, pra ela me instruir no que eu devia fazer, eu não tinha ideia do que que era, né? Então, o universo foi costurando, e até eu me tornar completamente focada em tirar o Brasil do quê? Do comunismo. Aí, meu foco foi total, porque comecei a ter muito medo, eu vi a história da Venezuela, e a gente que tem visão, né, Dorinha, a gente não vê só o físico, a gente vê o etérico, a gente vê o astral, e eu comecei a ficar bem assustada com o que eu tava vendo na Venezuela. E aí, Cuba, que parece ser um lugar, aparentemente, que nada acontece, ela pediu, olha pra Cuba. E aí, eu fui olhar pra Cuba, e eu fiquei assustada, eu fiquei assustada. Então, assim, o que é que essa galera perdeu em nós? A comidinha, energia vital, vitalidade, eles precisam de vitalidade, então, eles estão furiosos. E a gente não vai dar, não vai dar comidinha pra ninguém mesmo. Nossa comidinha é pro nosso Deus interior, é pra nosso Deus maior, é pra presença, eu sou, e tchau, e bem, nós não vamos ceder. o Brasil, ele é cristão, em primeiro lugar, né, ele tem uma fé, e você vê, você vê que as, a diferença, eles começam a querer brincar. Quando, quando a gente pensa no Brasil como um caldeirão de várias religiões, que tem de tudo, é, é tão óbvio, é óbvio, foram trazidas muitas, vamos dizer, raças diferentes de extraterrestres e de vários seres pra terra, pra povoar aqui, primeiro, pra fazer aquela parte que a gente sabe que é de prova e expiação, tem que ter reorganizado os seus campos. Quem se saiu bem, ótimo, quem não saiu, né, mais ou menos, a coisa tá ficando, né, é, bom, isso é a opinião de cada um, Gabriel, cada um foi chamado pra fazer a sua parte, né, nós nunca tivemos um cara que não roubou nada, nunca tivemos um cara que se previniu nas coisas ruins que esse corona trouxe, então, meu filho, é pra cada um, né, cada um a sua colheita, é que eu falo, cada um de nós vai ver a sua colheita. Cada um com a sua oração, né, agora, cortando só um minutinho, teve uma pessoa que falou que como os magos negros atacam a gente tentando fazer sexo com a gente à noite, isso, gente, o que tá acontecendo, eu vou falar da minha opinião, depois, por favor, você dê a sua. Nós estamos mais reunidos em casa, fazendo muitas orações, fazendo decreto, fazendo meditações, fazendo reiki, transmitindo pras pessoas, já aquelas pessoas que recebem uma visita indesejada, vamos dizer, pode ser que ela não está se cuidando, pode ser que falta oração dentro da casa, mas também os magos negros estão se aproveitando pra entrar realmente dentro das casas, pra fazer os ataques, é aonde nós estamos aí se reunindo, eu, a dor e várias pessoas, várias pessoas que estão aqui junto com a gente, pra ajudar vocês, tudo, tudo comunitário, né, Doriana? Sim, eu tô lembrando de uma fase que eu tive, que eu tive também uns pepinos desses, não chegou a ser um ataque no nível físico, né, mas a gente percebia pela forma como as coisas fluíam, assim, que tinha algumas coisas erradas, bem erradas, aí eu pedi pro Ricardo, que é o rapaz que fez o meu tarô, que fez todos os raios pra mim, que desenhou, né, então ele pediu, faz um ser de luz pra mim que me proteja nessa área, que é a área genital, e ele fez um anjo de guarda mulher, que se chama, acho que Haná, só que tá escrito em hebraico, né, eu que chamo ela de Haná, porque ela é fantástica, e colocou, tipo, um cinto de castidade dela, foi tão interessante, e esse, nunca mais, realmente, eu tive nada disso, nunca mais as histórias aconteceram, agora, neste exato momento, acho que por conta do que nós estamos vivendo no geral, o que que seria bom a gente entender? Que o rompe ânimos perversos de negros magiste, eu acho que seria bem adequado, aí perguntando do que que as pessoas acham, né? Então, o Erai Vigiai e o comandante mandou dizer que cuidar e zelar e faz parte da segunda etapa, porque realmente tá bravo, isso é uma coisa, então, mas tem muita gente, Leila, que tem contratos antigos, pactos, né, votos, e aí esses caras estão acostumados a roubar algumas pessoas, nós tivemos muito trabalho com várias pessoas que estão, estiveram passando, então nós fizemos muitos trabalhos, a gente faz desmontagem e remontagem de aura justamente para isso, refazendo os ovos áuricos e blindando, e eu chamo aí o dragão titânio, porque ele é da blindagem mesmo, né? Nessa área, vocês podem chamar também, lancins, dragão, titânio, lens, justamente para ser para vocês, vocês podem fazer isso nas suas casas, eu sei que é tudo muito recente, né, até para a gente, apesar de eu conhecer os dragões desde, você viu, a primeira dragona que eu conheci foi a dragona Nyorai, 2007, em 2011 ou 12, não lembro, a gente foi trabalhar com os dragões, todos os outros dragões, então também é muito legal, tem a limpeza dos 21 dias, eu diria que para mulheres tem que ser 28, quem canalizou isso, essa limpeza, foi um homem, só que ele esqueceu que as mulheres têm um ciclo de 28, então, eu sei que deu certo para muita gente, mas de tempos e tempos volta, então essa limpeza do Acanjo Miguel, Micaelis Arcanos, que é uma etapa superior de Micael, com lei de fé, ajuda muito a movimentar esse campo em 28 dias, tá bom? é, ajuda isso, ajuda, mas não é suficiente, o cancelado, você cancela realmente aquele momento, e o cara tem que ir embora, mas ele vai tentar de novo, por isso que a gente, eu entendi o que era esse rompe, que era assim, uma guilhotina, rompe de romper, de acabar, então você cancela, é como cancelar um pedido, daqui a pouco eles vão tentar te enfiar isso de novo, entendeu? É bom, mas depende da gravidade de cada assunto, você tem que entender que a gente está falando de um mundo um pouco maior, onde sucubos, íncubos e aspectos tétricos estão habituados a circular, e agora que eles estão sem a comidinha, vamos dizer assim, habituar nas ruas, ele está enlouquecido, então nós temos feito trabalhos para fazer essa galera também subir e ir para o seu devido lugar. Gente, hoje não devemos pensar em uma oração, em uma meditação, como se fosse um comprimido para dores, mas sim como se fosse para a sua saúde, um fortificante, uma vitamina para a sua saúde, então hoje a oração, todo mundo fala eu vou colocar um copinho com água, só coloca na hora que está ali com medo, que está sendo atacado, não gente, a oração, o decreto, o reiki, que várias estão passando daqui, é todo dia, é a vitamina do seu espírito, para a sua alma, para a sua consciência, para a sua frequência, vamos começar a usar diariamente, três, quatro vezes ao dia, porque que antigamente todo mundo lembra de ir no bar, lembra de comprar, comer um chocolate, agora vamos lembrar também de orar e vigiar também, né, Adô? Aqui, essa aqui é a minha garrafinha diária, olha o tamanho, tá vendo? Por quê? Porque você faz a água numa jarra ou num campo desse, eu pego esse, porque é verde mesmo, né, e é da energia, da saúde integral, e aí a gente mete bala, põe aqui na força, né, eu uso a Panaham mesmo, né, ultimamente, cada vez mais, a gente usa a força dela e da Niorai, que são os dragões, dragão, né, dela, pessoal, aquele dragão que a gente vê com ela sempre, chama-se Niorai, e a gente mete água aqui em cima e eu já levo pro meu quarto pronto, quer dizer, não deixo terminar essa água nunca, pra quê? Pra gente estar se fortificando, e eu vou te dizer, claro que eu tomei prata coloidal que vocês trouxeram, o Zé Vitor me mandou água, água diamante, taquionizada, quer dizer, pensa no poder dessas coisas, então, e eu fiz durante bom tempo com a Andréia, uma amiga nossa querida, a água dos asgardianos pleiadianos, eles vieram me trabalhar essa parte de uma maneira espetacular, então, eu achei que foi todos os campos aquáticos que reorganizaram o nosso corpo emocional, entendeu? E isso é forte, isso é poderoso. Dô, agora, vamos lá no rei que dá com a nilha, da coa rã, né? Coa na rã, coa na rã, coa na rã. É, eu queria que as pessoas entendessem que quando você faz uma pergunta, ou eu, é uma intuição que vocês estão tendo, ou eu, ou você, ou mesmo alguém mais, de que é um momento muito excepcional aqui no planeta, momento muito especial, nós vamos falar de Panarã e de Neuray, mas eu achei de muito bom tamanho você ter colocado o que você colocou, Durin, te agradeço, viu? Faz parte. Bom, vou começar pela história da própria Panarã, tá bom? Panarã foi trazida que eu me sentia sem uma mestra pessoal, como eu havia sido iniciada num reiki, em três, quatro reikis, tudo do Mikau Sui, mas, porém, dentro de um campo vibratório muito forte, que era um pouco diferente, tanto que o último reiki do mestrado, eu fui iniciada por uma pessoa que não queria mais, de jeito nenhum, passar esse reiki adiante, e aí, que era a Cidinha Bambirra, de Minas Gerais. Então, quando a gente tem uma simpatia, uma empatia pela pessoa, não é brincadeira, né? Alguma coisa acontece que a gente percebe um campo vibracional muito forte. Eu tive esse campo vibracional com a Cidinha porque ela ensinava o... Não lembro agora qual a outra história. Acho que o Magnify Healing. Foi, o Magnify Healing. é que eu já não uso mais há tantos anos nem lembrado. Bom, bacana, mas aí eu sentia que eu tinha que ter o mestrado, né? E, aliás, para quem não sabe, eu não queria fazer reiki de jeito nenhum no começo, de jeito nenhum. Eu fugia dele, as pessoas vinha atrás de mim e diziam, você tem que fazer reiki. Eu dizia, eu não tenho que nada, eu não senti nenhum chamado, eu prefiro não ter. Era essa a minha posição. E depois de uns dois anos dessa corrida atrás de mim, eu disse, bom, a minha chefe do trabalho onde eu estava, como era o nome dela? De um espaço que chamava Ser o Ser, não, Ser Essencial, Ser Essencial. Ela falou, não, Dora, Dora, você tem que ter, enfim, levou anos e eu consegui fazer o que ela queria, porque no fim foi ela que me empurrou para isso. só que chegou no final, eu disse, bom, e agora que eu tenho tudo isso? É para fazer aplicação? É para fazer o que exatamente? Então, comecei a desenvolver uma conexão com o próprio Mikau Sui e como a força vinha muito do lado do feminino, era a Kuenin que vinha, muito. E o Ricardo desenhava para mim e para as outras pessoas também, o seu mestre guia de reiki. E era uma história muito diferente do que a gente conhece por aí. Ele começou a desenhar, então eu tive duas mestres guias de reiki, uma que chamava Huan Lin, que era um ET, claramente um extraterrestre com aquele olhinho meio japonês, né, mas você via que era bem extraterrestre, que tinha um símbolo extra e era muito legal. depois tive uma Vênus, não era exatamente a lei de Vênus, mas era uma venusiana que veio trazer alguma energia para a gente dentro do Taifun Mire, que era um símbolo específico que a gente também acabou ganhando. E aí, por fim, eu senti, gente, tem que fazer o mestrado, senão eu não vou entender algumas das coisas que eles estão pedindo, que estavam me pedindo algumas coisas e eu não entendi. e fiz finalmente o mestrado. E foi um mestrado difícil para mim, não foi tão fácil, não. Mas, enfim, falei, foi a Cidinha que fez para mim, a gente conseguiu desenvolver isso e fiquei com esse trabalho por um tempo. Depois de um, de 30 dias, a Coninha apareceu para mim e pediu para eu reorganizar algumas coisas para ela. Falei, ah, tá bom, o que você quer? Eu quero que você pegue todas as suas apostilas coloque no chão e tire a espiral. Eu falei, pronto, ela vai aprontar, ela vai bagunçar o meu coreto. Eu adoro bagunçar o meu coreto. Aí, eu fiz isso, peguei as quatro apostilas que eu tenho, tirei a espiral e ela começou a pedir para refazer um caminho dos símbolos do rei. E eu dizia, mas por que você está pedindo isso? E foi uma doideira, para a minha cabeça, porque por mais que a gente esteja aberto, tem coisas que a gente fica muito pensativa. Por que ela está fazendo isso? E para mim era chocante naquele momento. Ela disse, vocês não deveriam usar a chocoreia na frente, vocês deveriam usar a chocoreia depois. Eu falava, mas por que? Porque vocês estão materializando coisas erradas, uma vez que vocês querem materializar inclusive coisas físicas. Quem está trabalhando direito, está tudo certo. Quem não está, está fazendo uma bagunça. então é melhor a gente entrar com um trabalho de cura para a saúde integral. Daí a primeira vez que eu ouvi a palavra saúde integral. Então a gente foi rolando esse campo com ela e durou, sei lá, até, isso deve ter sido agosto e até dezembro, a gente iniciou 72 pessoas mestres. então assim, eu nunca fiz um reiki que eu vou iniciar um reiki 1, reiki 2 ou reiki 3. Sempre é esse trabalho. Inicialmente ela chamou de reiki relâmpago, ela mesma chamou. Ela disse, você vai por o símbolo da iniciação na capa. Eu falei, mãe, você quer que eles me matem, eles vão me matar, porque isso não se faz, é um símbolo, mestre é proibido, ele é oculto, ela disse, confia em mim. E ela fala naquele tomzinho meio tinguilingue, confia em mim. Aí eu falei, ai meu Deus, ou eu confio ou eu confio, não vai ter jeito. Eu estou contando uma coisa muito resumida, mas eu confiei e fui fazendo a minha parte. 72 mestres de reiki em seis meses não foi brincadeira, sendo que a ideia era que eu não ganhasse dinheiro naquele tempo. Assim, eu ia cobrar a apostila, o floral, as ervas, tinha mais alguma coisa que ela pedia para a gente passar para as pessoas, mas era um kit, tinha um kitzinho. E eu pagava, aí a sala, óbvio, a sala onde eu estava, quer dizer, eu não ganhava dinheiro com isso, e ela falou isso para mim, isso vai aliviar seu karma financeiro, por causa do karma financeiro familiar. Falei, tá bom, então vamos tentar. E gente, eu trabalhei, que é uma doida, foi muito bom, foi uma experiência de ouro, ouro, veio gente, assim, de todos os lugares para fazer esse reiki, não sei até hoje se as pessoas, que eu saiba, tem muita gente fazendo que a gente conhece, né? Mas fomos embora, fomos fazendo, fazendo, e com o passar dos anos, foi pedido para mudar esse reiki relâmpago para o nome de reiki de Kuanin. A gente mudou, reiki de Kuanin. E aí passou outro tempo, quando começou a entrar este reiki de Kuanin, e aí falaram, coloque como reiki da fraternidade brâmica, porque quem bancou esse reiki foi a fraternidade brâmica. Falei, fechado, eu sou obediate, e aí mudamos o nome. E entrou com tudo o reiki de Kuanin. Então foi o período em que eu não via mais nem a Kuanin, não via a Vênus, não via mais ninguém. Às vezes eu vi a senhora Takata, nem a senhora Takata vi mais. Se eu disse alguma coisa, está acontecendo. Aí eu choraminguei com o Ricardo, falei, Ricardo, desenha para mim quem é o meu novo mestre ou mestre de reiki, porque eu estou sentindo muita falta de ter uma guiança. Claro que com tudo que eu tenho, eu sei que vai dar certo, mas eu sinto falta. E ele falou, tá bom, o que eu vou fazer? Aí ele desenhou um rascunho que ele fazia, o que ele chama de croquis. Ele fez um rascunho onde fez um negócio assim em cima e um negócio assim do lado. Aí eu falei, nossa, você se matou para pegar esse campo. Ele falou, é, foi o que veio. E o que eram essas duas coisas? A coroa dela, quando ele fez assim, e a Niorai. A Niorai. Então, esse negócio... Bom, todo mundo, assim, cada 15 dias eu ligava para ele, e aí, já tem informação que eu queria tanto ser iniciada nesse trabalho? Não, não tem nada, eu te aviso quando vier. Então, assim, eu liguei dois meses, aí não liguei mais. Porque eu fiquei muito angustiada porque eu queria muito, quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica afim de... Então, eu falava, olha, seja você quem for, eu te aceito, eu não sei o que eu vou fazer, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu fui, um dia, um dia, não fui nada, um dia o Ricardo me ligou e disse, estou com o trabalho pronto. Eu falei, maravilha, você pode vir no meu escritório? Posso. E aí, lá veio ele e me trouxe tipo um calhamaço com 27 símbolos, que hoje é essa apostila aqui. Aí eu olhei, 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 tudo escrito à mão, porque o Ricardo era uma... Ricardo é uma pessoa muito artista mesmo, então, até a letra dele, a caligrafia dele era uma coisa artística. e eu disse, Ricardo, eu estou para morrer? Ele fez assim, por quê? Eu falei, cara, isso aqui é o trabalho de uma vida, isso aqui é para a pessoa se preparar para entrar em outra vibração, ou vou para outra dimensão, vou morrer, ou eu não sei o que quer dizer isso. Ele falou, Doriana, se fosse para morrer, eu teria entendido durante o processo, eu fiquei seis meses trabalhando isso, não senti que é para morrer. Eu senti que você tem que se preparar, realmente pode ser uma grande mudança até de vida. Falei, tá bom, então, já tinha tido uma grande mudança, tinha conseguido voltar para São Paulo em 2006, e eu tinha passado uma temporada de dois anos em Guarulhos com a minha mãe, para mim tinha sido muito difícil, porque eu ficava muito longe de tudo, mas tudo bem, entendi que era um processo, então, sempre são os processos, e aí a gente começou a conversar sobre os símbolos, sobre como funcionava, e eu fiquei confusa, muito confusa na hora, eu dizia assim, mas é muito estranho essa forma de rei, não estou entendendo muita coisa. Ele falou, olha, Doriana, por que você acha que eu demorei seis meses? Porque eu também não entendia nada, eu tive que realmente me entregar a este ser que chama Quanahã, e é uma oitava superior de Quanim, então, enquanto Quanim trabalha aqui embaixo, Quanahã trabalha em multidimensões e ela tem essa dragona que é grudada nela, não sai de perto dela, elas trabalham juntas. Falei, quer dizer, além de tudo, a gente ganha um mascote, né? Ele falou, é, é um ser forte, então você tem que se preparar. Aí ele ia levantar e ir embora, e eu falei, não senhor, onde você vai? Ele falou, ah, já te entreguei. Falei, não, você precisa me iniciar, eu não fui iniciada nisso, quem pegou tudo foi você. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, senta aí, vamos chamar por ela, e ela nos ensina. E aí a primeira coisa que ela pediu, foi muito legal, foi dois copos de água. Eu tinha copo daquele plástico, né, descartado, não tive dúvida, peguei dois copos de água, ela pediu para encher, nós enchemos, aí ela pediu assim, coloca neste símbolo aqui, que está fora dela. Aí eu falei, nossa, o que significa esse símbolo? Aí ele falou, é um símbolo de iniciação mesmo, começa o primeiro, e é um símbolo chave, como se fosse a chave, você tendo este símbolo sozinho, que já é uma chave. Falei, por favor, tem eles um forte negócio, babado muito forte. E a gente começou a... Gente, a Doriana deve ter caído a internet dela, mas ela já volta, tá? Fiquem despreocupados, que ela está voltando aí. E eu fiz também o reiki da Kuanin com a Doriana, da Kuanin também com a Doriana, e o reiki é muito importante, né? Eu estou suspeito que eu fiz oito reiki diferentes, né? Ela está voltando aí, vamos lá. Oi, oi. Voltou? Voltou? Eu voltei. Então, aí a gente pediu o campo, a gente pediu o campo que nos orientasse, que a própria Kuanin a Rã fizesse o trabalho que teria que fazer com a gente. E aí ela foi dizendo, olha, você vai pegar símbolo por símbolo, e aqui você vai acompanhar a apostilhinha, e vai fazendo a própria imagem. E nós não tínhamos duas imagens coloridas, eu peguei um plástico, peguei a imagem branca e preta, dei para o Ricardo, e aí eu fui fazendo a colorida. Só que assim, para mim, era assim um mistério onde estavam os símbolos. Então, ele tinha que me guiar. E foi assim por um bom tempo, até que um dia eu falei, Ricardo, pelo amor de Deus, você precisa me colocar os nomes dos símbolos numa imagem branca e preta para eu poder entender onde é que eles estão. Porque às vezes eu me perco. Teve uma vez uma iniciação, eu fiz uma coisa trocada, é muito legal, mas assim, foi muito esquisito eu ter trocado os símbolos. E eu perguntei para ela, e agora que eu troquei tudo? Ela falou, não tem nenhum problema, o importante é que a pessoa está iniciada. E como era a iniciação? Você colocava o copo em cima de cada símbolo. Então, vinha a energia na água, a gente põe a mão em cima e sente, e vem a energia. E a gente fez isso por um bom tempo. Todo o trabalho, todos os 27, os 27 símbolos foram colocados. Então, foi espetacular, as coisas foram maravilhosas. E eu senti diferenças muito grandes, muito elevadas e ativando meus corpos de uma maneira que eu não tinha experimentado antes. Eu tinha experimentado ficar doente, mas sem ficar doente, isso nunca tinha acontecido. Então, agora, é, caiu, caiu. Então, devagarzinho, a gente foi se organizando e aí eu falei, Ricardo, mas qual é a intenção real desse reiki? porque eu não consigo entender ainda qual é a forma, né? E ele disse, olha, para mim, esse reiki não é só para você. Mais tarde, quando você pegar bem o campo dele, eu acho que você vai ter que ajudar outras pessoas, porque não combina ter tantos símbolos para uma única pessoa. Eu falei, por isso que eu pergunto aquele dia se eu estava para morrer, porque eu entendi que isso era uma forma de me preparar para ir embora. Ele falou, talvez seja preparar para uma nova fase. E assim eu fui fazendo. Isso foi em 2007. Em 2008, eu tinha uma amiga, a Olga, japonesa, muito querida, ela tinha um eterno problema com um braço e que nada do que a gente fazia eliminava, só melhorava. Obviamente, passava, tirava shape, tirava implante, tirava memórias, tirava um monte de coisa. Com este reiki, eu falei para ela, eu nunca tinha iniciado ninguém, eu falei, olha, Olga, eu resolvi uns pepinos de família, bem sérios, com a Quanaham e a Niorai. Você gostaria de experimentar? Ela falou, eu gostaria, vamos, vamos. Eu lembro que para fazer a iniciação inteira dela, nós fizemos, acho que, cinco encontros. O que significa isso? Que era uma carga tanto de vibração positiva e vibração forte e cósmica que descia e os nossos corpos não aguentavam. Quer dizer, eu percebi claramente fazendo em outra pessoa como era sério o campo vibracional da pessoa que estava em desequilíbrio, então eu falei assim, não sei como a gente fez, eu e o Ricardo fizemos aquele dia, porque ele canalizou, então eu acho que foi mais fácil. Eu fiquei um ano inteiro tentando estudar, tentando entender, eu digo tentando, gente, porque de verdade era muito difícil para o meu pequeno mental humano entender tudo, era bem difícil. Enfim, comecei esse trabalho com a Olga em cinco sessões e ela melhorou, ela dizia, olha, eu não melhorei 100%, mas eu melhorei 99%, é o mais perto de uma coisa inteira que eu já experimentei. E a gente foi continuando fazendo esses trabalhos. Aí passou um tempo, eu resolvi fazer para mais uma pessoa que também não estava bem, nada adiantava, nada fluía, falei, bom, vamos tentar. De novo, deu muito certo para essa pessoa, para essa foi bem integral. integral. Aí eu disse, perguntei para o Ricardo, você acha que seria uma boa a gente começar a iniciar talvez os amigos, as pessoas perto? Ele disse, ah, eu acho, porque assim você vai, né, ficando mais íntima dessa questão e vai entendendo melhor. Então, falei, então vou fazer. E a partir de lá, acho que foi 2009, 2009, as coisas começaram num campo bem maior. Então, a gente foi fazendo de duas, três pessoas, de cinco, seis, né, começou a ficar bacana. Com o tempo, a gente percebeu que muita gente que se utilizava desse reiki estava bem mais sadio, mais forte, mais firme. E eu acho, pessoalmente, que quando eu faço a água delas, porque não é só de uma das duas, é como se eu fortalecesse muito várias questões que estão dentro da apostila. E eu acho também que é uma pontinha de iceberg que elas falam, porque a gente não tem, às vezes, nem a capacidade para entender na profundidade que isso tudo é. Então, a gente foi desenvolvendo e desenvolvendo. Ultimamente, em janeiro, na verdade, bem claramente, janeiro do ano passado, eu resolvi fazer um projeto piloto de colocar os nossos cursos online, num grupo fechado no Facebook. E na hora que eu fui montar, o reiki entrava, sei lá, como sexto, sétimo curso. A Kuan Yin, a Kuan Yin apareceu para mim e disse assim, filho, você precisa colocar a Kuan Han na frente. Eu falei assim, como assim colocar a Kuan Han na frente? primeiro curso, ela falou, e eu falei, por quê? Porque esse é um instrumento de ajuda de uns aos outros. Se você vai movimentar um grupo de pessoas, elas precisam se autoajudar e ajudar o próximo. Então, nada como começar a criar um campo vibracional dentro do próprio grupo. Eu falei, olha, ela é correta, pelo amor de Deus, bacana, gostei. então nós fizemos esse primeiro curso lá e depois foram dando todos os outros. Agora, nesse momento que a gente está percebendo é que mais gente quer o trabalho de Kuan Han. Olha, eu faço tudo à distância hoje em dia. Primeiro, não por causa do momento que a gente está, mas 11 e 11, né? Já vi. Por causa do momento que a gente está, obrigada, Leila, é como se a gente estivesse nesse ponto importante que a gente pode fazer online. E eu já fiz, então, duas vezes, um curso e várias iniciações pequenas online. Pequenas, eu digo, é uma pessoa, às vezes duas querem fazer uma. Mas, sinceramente, é um trabalho forte, é um trabalho legal e eu estou com uma demanda muito grande de várias coisas, não consigo fazer isso mais do jeito que eu estava fazendo. Então, qual é a minha ideia? E também, porque não é todo mundo que quer toda a formação. Então, nossa ideia é assim, nós estamos só dando conta de fazer o caminho do coração que termina essa semana e vai estar lá disponível para quem quiser que entre e queira fazer. E, em seguida, eu pretendo realmente começar esse reiki de Kuanaham em Nyorai para facilitar a vocês, que eu acho que é muito interessante fazer essa, vamos dizer, essa elevação vibratória. É um momento muito legal, é um momento que as pessoas estão mais quietas e podem absorver melhor as informações, podem transformar. Eu me lembro que teve uma aluna nossa que falou assim, olha, eu entendi outras coisas além do que está na apostila. Eu falei, então, é isso quando eu digo que é só a ponta dual-sphere, porque vai servir para cada um de um determinado jeito. E isso não pode ser feito de uma só pancada, mas eu sinto que são duas, três etapas ou quatro, depende do grupo, depende das histórias. Então, a gente vai procurar entender como funciona o grupo. E eu conto toda a minha história aqui e ele é feito assim em etapas. Então, essa aqui é a primeira parte, são nomes esquisitos, e essa primeira parte é o símbolo de requalificação da imagem da Kuan Yin na consciência da força, na consciência do feminino como força redentora, libertadora e universal. E aí, a gente tem duas páginas só de símbolos Kuan. Kuan, de Kuan, a Han e de Kuan Yin. E depois, nós temos uma segunda parte que são todos os símbolos Hakú. Tudo é Hakú. são todas forças de transporte energético. Então, muda bastante. A primeira fase é trabalhar o feminino em todas as suas nuances. E a segunda parte, entender aonde a gente está aprisionado e pode se libertar. Então, bem legal. E depois, tem uma coisa que o Ricardo captou, que eu achei muito bom, ele agrupou tudo no final do trabalho, que é para a remoção de chips ou de implantes. Chips, implantes e diversos que não estejam de acordo com o campo vibracional. Então, moral da história, eu já tinha uma habilidade para tirar chip com a mão por causa de outra entidade, do Satirion, que sempre esteve perto de mim, e eu tirava o chip e dava para ele. Então, é muito legal. As histórias foram bem legais. O Gabriel falou que ele é reikiano 2. Se não precisaria... Mestra querida, tive a honra da iniciação, foi fantástico. Se tiver interesse... Ah, obrigada. Obrigada, Rodrigo. O Rodrigo está fazendo a formação, é uma pessoa que já está no trabalho dele na área faz um tempo, um tempão, e que está sendo muito bom. E aqui, o que eu vou sentindo é as pessoas vão sendo chamadas de acordo com a sua necessidade, com a sua vibração, né? Agora, gente, isso não tem nada a ver com o reiki de Mikau Sui. Eu quero deixar bem claro, vocês não vão encontrar nenhum símbolo que vocês conheçam e nenhum mantra. E o que é interessante nesse reiki? Que eu disse assim, como é que nós vamos ser iniciados nas mãos para aplicar? E eu falo assim, você não vai precisar nem lembrar de nada, você não vai precisar tocar os corpos das pessoas, não vai precisar fazer nada. Já responde. O que você vai pedir para as pessoas é simplesmente pegar a apostila e deixar junto, porque eu e Niorai faremos o serviço. aí eu falei assim, mas como assim vocês farão o serviço? Se eles nos ensinam na Terra que nós somos responsáveis pelas nossas curas, que a gente tem que trabalhar, ela disse, minha filha, esses são os tempos finais. E nos tempos finais, nós temos a permissão de trabalhar aqueles que realmente querem, só que não estão conseguindo. Então, veja, tem muito trabalhador da luz, muito curador precisando urgentemente de um trabalho maior, que ele não está conseguindo. Pelas amarras, pelo karma familiar e essa é uma misericórdia da deusa para com a humanidade. Olha, a música que está tocando parece uma trompeta, né? E tem tudo a ver com o que ela me disse. Eu fiquei muito emocionada porque eu disse, poxa vida, a partir deste ponto de vista e deste aspecto, então, vamos começar a trabalhar mais, né? E comecei a me dispor mais. Isso foi mais ou menos 2012. Naquela época eu entendi isso, eu falei, não, tem que trabalhar melhor. E aí, o ano passado deu para fazer essa iniciação desse jeito. Então, é para quem realmente quer um trabalho mais, vamos dizer assim, eficaz, que sabe que pode contar com elas. E tem toda uma egrégora, né? Não é só elas. A Yorai, ela libera os dragõezinhos dela quando a gente é iniciado. Ela dá de presente para cada pessoa o seu dragãozinho bebê e a gente fica com ele, entendeu? Fala, Dorinho. Olha, pessoal, eu sou muito suspeito de falar. A Doriana, quando eu fiz os rakes com ela, eu já tinha feito oito outros rakes, mas é muito diferente. Você começa numa sexta-feira a preparação, aí depois vai para um sábado, um domingo, porque normalmente você faz um rake, faz uma... Uma preparação com a Doriana é totalmente diferente. É uma ferramenta muito... Totalmente. Totalmente... Eu sou muito suspeito, porque eu tinha feito outros rakes, eu fiz o Mikael Su. Realmente, gente, os outros rakes, não estou desmerecendo nenhum, todos, a energia são forte, mas esse rake da Dor, inclusive tem uma outra coisa, gente, que ela coloca aí a postila, mas de repente ela está te dando um rake e ela mostra um sinal e você procura na postila e olha para cá, olha para lá, mas cadê esse sinal? Ela recebe na hora. leva o caderninho, sempre tem uma folha lá, vocês que vão aprender, porque, gente, aparece um sinal do nada. Não é, mestra? Acontece, acontece sim. E assim, no final, o bacana é que ela também disse, olha, a partir do momento que vocês foram iniciados nesse trabalho, no dia seguinte a gente pode iniciar alguém da família. quanto mais você inicia e vai sendo reiniciado, porque era sempre assim, eu pegava, fazia a pessoa ter a postila dela, ela plastificava, né, o trabalho aqui e a gente dava a iniciação, só que eu fazia junto o meu, então, todas as iniciações que eu iniciei as pessoas, eu me reiniciei. E isso é fantástico, porque você põe a energia sempre em movimento. Foi muito legal, muito legal. e ela dizia, começa no dia seguinte aplicando na sua família, veja se tem alguém, algum amigo disposto a fazer isso com você, se tem alguém que gostaria de trabalhar. E aí, eu perguntei para ela, precisa ter algum reiki anterior? E ela disse, não, não, porque isso é completamente diferente e eu quero ajudar os trabalhadores da luz, as pessoas que realmente estão numa dificuldade agora e que podem vir a ter esse campo vibracional, entendeu? Para fazer a negociação, não é negociação, para fazer a forma pensamento entrar nos seus campos. Então, a nossa história é essa, a gente pensou agora, teve uma outra amiga que me pediu para a gente já fazer, eu disse, ah, meu Deus, eu quero terminar o sistema protecional de Metatron e ter energia suficiente para fazer tudo, mas não é difícil, eu acho que em quatro, online, que não vai dar para fazer presencial, online, não é difícil, a gente pode marcar um grupo, né, pode fazer um grupo, do jeito que eu fiz os outros, eu abro o grupo com live no Facebook e depois eu pego o grupo que realmente quer fazer, porque assim, a live é para todo mundo entender, eu conto um pouquinho mais, né, porque aqui a gente tem um tempo restrito que eu já estou vendo que a gente está extrapolando, né, Dorinho? Mas, é que depois eu vou subir no Instagram em duas partes, eu vou repartir, dividir esse vídeo, para que eu goste de ver o Instagram, vai estar lá no Wagner Dorinho, terapeuta, e vou compartilhar com a Doriana também, vou fazer em dois, vou dividir, porque eu só consigo subir cinquenta em sete minutos, tá bom, dividir, tá certo, mas enfim, é esse o ponto que eu acho que ajuda, ajuda pra caramba nesse momento, e ela está muito presente, como os outros dragões, assim, em São Paulo, entraram com tudo em 2011, 2012, eu participei logo, assim que eu conheci a Ana, eu fui participar, e foi muito legal, então, e elas encontraram, assim, como se fosse uma conim para elas, no dragão, pérola, que eu falei, o meu é mais opalina, ela não é tão pérola, mas enfim, tudo bem, o que importa é que as energias estão em atividade, estamos todos juntos, e é muito bom, é muito gostoso, então, a gente vai, você vê, graças a Deus que o Rodrigo deu o testemunho dele, você quer, Gabriel, tá bom, a gente vai fazer isso, vocês deixem, deixa a gente se organizar, né, Dorinho, você podia me ajudar, né, Dorinho, eu estou, você está sobrecarregado, mas eu também, eu vou ver se alguma das meninas pode me ajudar aqui, para fazer, especialmente, a história da, a gente abre, faz uma live, e depois tem que ter alguém para colocar as pessoas dentro, né, entender quem é que quer realmente quem não quer, eu vi que tem alguém com problema financeiro, a gente aqui não tem muita restrição para isso, então, eu vou falar, a gente vive disso, não posso negar para vocês que depois que eu fiquei dodói o ano passado, né, ficou bem punk a parte financeira, mas, eu também não tenho que reclamar, porque durante três, quatro meses, todos os meus alunos e amigos nos bancaram, então, isso foi um dos maiores milagres que eu vi acontecer, eu não tinha como levantar dinheiro, eu não tinha uma reserva sequer, e eu fui sustentada quatro meses, verdade, Dorinho, verdade, por vocês, por todos meus alunos e alunas, estou te dando um abraço, pegando aqui o teu abraço, e pessoas que vieram trazer coisas, né, vocês vieram me trazer vegetais, remédios, vamos sugerir uma coisa para as pessoas, enquanto tiver a gente, nós estivermos dentro de casa, vamos fazer uma live todo dia, dez horas, e você pode ir falando, por exemplo, do seu reiki, do seu baralho, e falando dos seus cursos, dos discos solar, sabe, porque as pessoas, pelo menos, não ficam assistindo essa bendita Globo, eu não sei, só o dia que realmente não tiver, não tem como, mas a gente vai avisando as pessoas, vai ter hoje, vai ter amanhã, porque, aí você pode estar falando, gente, a Doriana, gente, é uma pessoa de luz, ela não olha, eu vi quantas vezes a Doriana ajudando as pessoas, olha, e não perguntando a quem, ela estava no Galáctica, fazendo atendimento, ou dando curso, de repente, parava as pessoas, eu falava, você veio fazer o curso, veio ser atendida, não, vou falar com a Doriana, e eu, como estava aprendendo com a Doriana, os abortados, eu estava lá fazendo estágio com ela, e eu escutava ela, ela atendia, a pessoa falava, não, não é nada não, hoje não é nada não, isso, não, peraí, ainda a pessoa saía, ela falava, vou te ajudar, ou pegava o número da conta, ou ela tirava o dinheiro do bolso se dava, quantas vezes eu vi isso, olha, todas as pessoas, que nem eu, que nem todos aqui, os apresentadores da TV Galáctica, os nossos amigos, nós os amamos, a Doriana, ela colocou muitas vezes, nós todos no colo, porque não chegou a nossa, a hora, da gente também, pegar um pouquinho, e deixar ela no nosso colo, porque ela é uma pessoa assim que, olha, é um amor fantástico, é um amor, olha, e na época, gente, eu também estava numa situação meio difícil, mas a gente procurou todo mundo ajudar, com uma palavra, com carinho, com um abraço, eu fui na Doriana para dar um abraço nela, eu e mais a Karen, a Rosana, a Marcela Emy, a gente foi lá dar um abraço, era uma pessoa assim que, o coração dela é enorme, gente, eu não sei como que pode o coração dela ser tão grande, para carregar tanta gente, e ela não esquecia de ninguém não, e ela falava para mim assim, Dorinha, você vai me deixar com esse cabelo branco? Agora ela já acostumou, aí eu tinha que colocar o cromo aqui, dar um jeito, falava, Doriana, mas esse cabelo não dá para a gente colocar ele de outra cor, e ela brigava comigo, e agora, olha aí, mas é porque ele ficava, porque ele ficava verde, Dorinha, lembra que ele ficava verde? Não era esse o problema do Brancada, ele ficava verde, era muito engraçado. Ai, ai, ô pessoal, vocês podem, vocês querem com a Doriana todos, os dias que derem, não é todo dia, os dias que derem, às 10 da manhã aqui na TV Galáctica, vocês podem pedir aqui, coloca eu quero, eu quero, eu quero, que eu vou pegar e vou colocar para a Doriana, eu quero, eu quero, eu quero, tá? Tá bom, tá bom. se der, a gente faz sim, amanhã fica marcado já o segunda parte dos abortados, que eu acho assim, imprescindível, para a gente liberar, né, esse campo que precisa, né, que por mais que as pessoas não gostem, eu sei que é difícil de entender como que as pessoas entendem, mas é o que eu digo, eu aprendi a ver as coisas sobre o prisma do olhar de mãe Maria, não do meu prisma, porque do meu prisma, gente, eu sou, eu tenho maninha, então eu achava todo mundo meio louco, bem doido, uma das pessoas de vida, tá bom, a gente faz, a gente faz. É, não tem problema se você tem ou não tem o reiki, esse reiki não requer nada, ele requer seu amor e sua boa vontade. Desculpa, Dorinho. Isso é muito maravilhoso, o pessoal, eles não entendem que só suas palavras já estão entrando dentro da casa deles, a energia do sol, as pessoas falam assim, mas como que eu posso receber um reiki? Senta um pouquinho, pelo menos 10 minutos em frente ao sol, deixa a mãe Kuanin, tá aí junto com você, fecha seus olhos, imagina que ela tá entrando aí dentro da casa de vocês, escuta de vez em quando só aquele zumbido da Doriana falando assim, olha, calma, tudo vai dar certo, isso vai passar, vocês vão ver, muda. Calma, que sabe, eu só no Dio, cada um aprendendo a falar isso, é forte pra Dede, sou de Curitiba, te deixei vários recados, se você deixou no Doriana Tamborini 2, meu amor, eu não acesso, manda no Dori Tamborini, no Messenger, por favor, eu não tenho tido tempo pra acessar duas contas ao mesmo tempo, tá bom? Tá difícil. Ai, que bom, Rosi, isso porque você não me viu brava com os meus filhos, aí você vai ver o bicho. Gente, aqui nós estamos trabalhando uma coisa de amor, agora com o filho, quando ele não cumpre o que tem que cumprir, aí, nega, aí baixa o santo, baixa a baiana, a italiana, aí não tem nada de docinho, não. Vou contar uma coisa pra vocês, um segredinho aqui, a gente tava no Galáctica, de repente ela recebeu um telefonema, e a gente tava na gravação, a gente começava a gravação, gente, nos cursos da Doriana, às 10 da manhã, e parava uma, duas horas, mais ou menos umas, num domingo, acho que era num domingo, ou numa sexta. Sem dia que a gente parou mais tarde. Umas 18 horas, a Doriana saiu, gente, de dentro do estúdio, assim, trincando, aí eu e um amigo meu falei, vamos aplicar reiki nela, porque não era o mocinho, não. Não, porque, assim, tudo depende da ocasião, né, você usa o vestido de acordo com a ocasião, agora filhos conseguem tirar qualquer mãe do sério quando eles não cumprem a parte deles, né, somos só nós três, se a gente não cumprir cada um a sua parte, isso aqui vira uma zorra, tem dois gatos e um cachorro, então como é que vai fazer? Naquela época ainda tinha dois cachorros, né, então eu não sou molinho, não, eu sou de leão, com, capricórnio e touro, então, não sou mãe molinha, não. Gente, a Doriana já chamou cada vez a minha atenção para falar, meu irmão, quando ela fala, meu irmão, eu falo, lascou, e ela me põe no colo, me chama a atenção, e eu tenho que escutar, gente, porque precisa, precisa, ela muitas vezes me ajuda, eu também tomo umas porradas deles lá em cima, você pensa que eles me tratam que nem pão de ló, eu apanho, eu apanho, Dô, então a gente vai... Gente, que bonitinho todo mundo. Pessoal, tá todo mundo aqui, ó. Tô vendo, a Lê participa com a gente, as coisas, é muito legal. Ó, é uma honra enorme, é, sou touro, missão 22, ótimo, deixa eu falar, deixa eu falar, que assim a gente se organiza, eu vou ver com o Dorin, como é que a gente vai organizar, quem sabe você me ajuda, Dorin, nesse grupo, hein, te encher o saco pra você. É, a gente dá um jeito. Pode, pode, pode fazer o curso, não tem, não tem nenhuma, como é que se diz, pré-requisito pra fazer o curso, precisa ter muito amor e muita boa vontade, isso eu garanto, tá bom? E a gente então vai ver, a gente vai anunciar aqui, deixa eu fazer primeiro o trabalho dos abortados, essa semana, acho que amanhã, a gente termina o caminho do coração, e aí é um curso, para eu me preocupar, e tem ainda o sistema de Metatron, que nós só estamos assim, no comecinho, são cinco aulas, né, então vamos por etapas, então a gente abre um grupo, eu posso fazer assim, abre um grupo, que eu escrevo, quando arranha live, faço uma pequena live, e o pessoal pede para entrar lá, e a gente vai entrando, aí quando entrar, de verdade, o grupo para curso, eu vou escrever curso, sabe, porque quando é a live, é um grupo de introdução, e aí quando é o curso, eu escrevo curso, que é para ficar bem claro também, para mim, para não fazer bagunça, né, porque eu já tenho muitos grupos disso, então eu disse, meu Deus, como é, e aí me veio essa ideia brilhante, e aí vocês, a gente anuncia, quando criar direitinho isso, tá bom, eu abro, deixa eu terminar esse amanhã, né, que eu tenho que terminar direitinho, talvez sábado ou domingo, a gente já comece, né, estou fazendo o caminho do coração, não tem palavras para escrever, ai, que bom, Carlinha, que bom, são todos cursos iniciáticos, um dia a gente pode fazer uma live aqui, falando do caminho, né, já que você quer que a gente fale, porque o caminho é tão lindo, o caminho do coração, nem lembra, né, gente, a gente estava fazendo o curso, o caminho do coração, de repente, a dor falou assim, nossa, estou sentindo aqui, mãe Maria, daqui a pouco, estou sentindo Jesus, gente, como tem evidência, alguns tem evidência, eu comecei a olhar para fora, para a porta, para fora do Galáctica, te juro, gente, tinha mais de, de três, quatro mil desencarnados, ali, e querendo falar com a Doriana, querendo falar com a Doriana, a nave Santos Beralda parou de um lado, abriu os hospitais, os hospitais, as colônias, e a Dorin caminhando, encaminhando, e aquele povo não deixava ela dar curso mais, e ela falou, Dorin, como é que a gente faz? Eu falei, não sei, e não parava mais, gente, e ela, você vê quanta gente precisa de socorro, né, quanta gente precisa de socorro, por isso que a gente precisa ter mais gente, tá bom? Eu acho que é, é por isso que eu falo para as pessoas, a gente, nós, eles falam, Dorin, você é a terapeuta, toda hora você está entrevistando o terapeuta, eu falei, olha, são poucos soldados, ainda preciso entrevistar mais ainda, de preferência, seria o dia inteiro entrevistando, porque precisa de muitos soldados, não é? É verdade, Dorin, é verdade, temos ainda poucos, graças a Deus, porém, que estamos no caminho, não é? É que agora a gente tem que acelerar. Dor, eu vou ter que, nós vamos ter que encerrar, porque eu vou ter que fazer o almoço da minha senhora, Karen Rodrigues, que ela, eu faço almoço, tem que cuidar, né? Tem que dar assistência, senão, tem que cuidar. Tá bom, meu amor, então, obrigada, gratidão mais uma vez, né, por essa oportunidade, gratidão a toda a galera que veio aqui nos prestigiar, é uma honra sempre estar junto, e assim que a gente tiver isso, a gente põe no ar. Amanhã, então, 10 horas? 10 horas. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você falou sobre o rancor, né? Ué? Você falou sobre o rancor. Você falou sobre o rancor, né? Sim. Peraí, hoje eu vou estar com o Anderson Xavier, que ele vai falar às 14, às 15 horas, tudo sobre os felinos. Que legal! Vai falar tudo sobre os felinos hoje, às 14 horas, às 15 horas, aqui no YouTube também. Então, às 14, ele vai estar ao vivo aí. Ao vivo, passando todas as mensagens para as pessoas, passando as canalizações, o que ele está recebendo dos felinos, gente. Maravilhoso. E às 20 horas, eu vou estar com a mesa cósmica cigana, eu e a Karen Rodrigues, fazendo um gradeamento, uma proteção para o planeta aí. Manda bala. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Obrigado a todos vocês. Gratidão mesmo. Gratidão, Dori. E até amanhã. Gratidão a todo mundo. E os banhos, né, Doutor? O pessoal nos quer. 10 horas. Os banhos. Os banhos, os banhos, que facilita muito o nosso trabalho. Tchau, queridos. Tchau, Dori. Um beijo, né, Kari? Dou sim. Tchau, Dori. Tchau, Dori. Tchau, Dori.